Tem muita gente que ainda nem sabe em quem vai votar, mas no dia da votação pessoal existem algumas regras, viu? E qualquer descuido pode configurar crime. Os últimos testes já estão a todo vapor nas urnas eletrônicas. Falta pouco para o dia da votação, mas a população ainda não está preparada. Tem gente que ainda não decorou os números dos candidatos e outros nem sabem quem vão votar. Eu nem sei em quem vai votar. Estou pensando muito bem porque a coisa está feia. Tudo que entra lá não presta. Cada um quer roubar o outro. No dia você vai fazer o que? Vai levar uma colinha? Como vai ser? Ah, não sei ainda. Estou pensando. No domingo agora a gente tem que votar em seis pessoas. Governador, presidente, dois senadores e dois deputados. A senhora já decorou o número de todos? Eu não. Eu não sei nem porque eu vou votar ainda. No dia da eleição são tantos números que a gente acaba ficando meio perdido. Por isso aquela tradicional colinha acaba sendo essencial para muitas pessoas. Ela pode, só que os eleitores no dia da votação devem tomar alguns cuidados. No dia da eleição o eleitor pode se manifestar silenciosamente. Através de bandeiras, adesivos, discos, broches. Exclusivamente através desses itens. No interior da cabine de votação ele pode levar apenas a colinha em papel dos candidatos que ele pretende votar. Não pode celular na cabine de votação, máquina fotográfica também não é permitido. Mas tem eleitor que aproveita o dia da votação para levar vantagem. E isso é crime. A compra de votos não é permitida desde antes da eleição. Em qualquer período, você oferecer alguma vantagem em troca de voto é caracterizado o crime de compra de votos. Não pode nenhum tipo de propaganda. Não pode distribuição de santinhos, não pode pedido de voto. Isso caracteriza a boca de urna. E claro, não pode esquecer de levar os documentos principais para não ter dor de cabeça depois. É obrigatório um documento oficial com foto para identificação. O título para votação não é obrigatório. Só que a pessoa tem que saber o local e a sessão que ela vai votar. Também pode ser identificado pelo e-título, que é o aplicativo da justiça eleitoral. Se a pessoa já tem biometria, ela pode ser identificada pelo aplicativo do e-título. A biometria que é nessa tuba não é obrigatória ainda. E essa eleição nessa tuba não vai ser biométrica.